Aí essa noção do 3D são três dimensões, então você tem a altura, a largura e o que mais? A profundidade, que é aí o cubo, o cubo já não é um quadrado, o cubo tem essas três dimensões, altura, largura e profundidade. Dá uma olhada aí em alguns desenhos clássicos, alguns desenhos que a gente conhece bem, a animação 2D, a animação mais comum que a gente sempre conheceu. Olha, por exemplo, o Homer Simpson, você vê um desenho que foi feito a princípio no papel, numa superfície plana, agora dá uma olhada em toda a família Simpson no sofá. Ainda é um desenho 2D, certo pessoal? Um desenho clássico, um desenho como a gente sempre conheceu. O que tem aí, começa a ter uma representação de profundidade, porque se utiliza da perspectiva. Ali no sofá, por exemplo, você consegue imaginar que o sofá tem uma profundidade, mas é porque é uma representação 3D. Você vê claramente, você imagina o desenhista fazendo traço ali, quer dizer, o desenho continua sendo feito em uma superfície plana. É desenho, você só tem a altura e a largura do papel. que pode se dizer que tem uma representação já de uma profundidade. Não dá para chamar de 3D, porque não é realmente 3D, é uma representação. O que seria de fato 3D, algo com três dimensões? Vamos olhar então o mesmo personagem aí, aí sim, porque isso aí já é uma impressão 3D. Vocês devem conhecer essas impressoras que surgiram nos últimos anos, que fazem ali uma impressão 3D, que é como se fosse uma escultura, porque uma escultura sim, tem profundidade, tem altura e tem largura. Então nesse caso aí, o objeto realmente é em 3D, tem três dimensões, como a gente conhece, como a vida real, tem altura, largura e profundidade. A vida real é assim. O que a gente tem aí até agora nos exemplos, são representações 3D, e essa peça aí, essa peça ali existe, então ela realmente é 3D. E aí depois vieram as animações 3D, né pessoal? Muitos lembram aí do Toy Story, que lançou essa coisa aí da animação 3D, e daí para frente foi feita muita produção em 3D. Mas aí a gente já está falando de uma representação gráfica, né? A computação gráfica trouxe esse visual. Então é como se tivesse um universo paralelo ali, de forma virtual, né? dentro do computador, e ali tem um espaço, e são criados objetos com profundidade e tal, né? E aí a gente assiste então essas animações 3D. Mas de verdade mesmo, ainda não é 3D, né? Porque ainda é uma representação. É uma representação feita de forma diferente, né? Usando a tecnologia e também, também é arte, claro, também é de forma artística, mas usando aí a tecnologia, a tecnologia para dar a sensação para a gente que é algo 3D, que a gente realmente está vendo objetos e bonecos, né? Dentro de um espaço aí. Mas ainda é uma representação 3D, porque a gente foi produzido ali dentro de uma tela que é plano, né? A gente assiste dentro de uma tela que é plano também. Então ainda é uma representação 3D, embora a gente chame de animação 3D, né? Filmes 3D. Eu estudei um pouco isso há muitos anos atrás, viu? Cheguei a fazer a modelagem 3D mesmo, né? Que é o que é feito antes para poder produzir uma animação 3D. Cheguei a dar uma estudada nisso também. É bem legal, né? E aí temos o efeito 3D, que é com óculos, né? Que a gente vai ver o filme e aí tem lá um negócio diferente nas cores, que quando a gente coloca aquele óculos com uma parte azul, está vermelha, dá um efeito 3D, né? Parece que a coisa está saindo da tela do cinema, está vindo próximo da gente. Também dá uma impressão 3D. Não tem nada saindo da tela, né? Dá nos nossos olhos essa impressão de profundidade. Então é um efeito conseguido com óculos 3D. É outra conversa, outra coisa que a gente chama de 3D também. Mas então o que é realmente 3D? Eu falei já, né? A escultura é 3D. A escultura realmente é uma peça, né? Quando você vai num lugar e vê uma escultura, você não está vendo nada ali numa tela, num papel. Você vê a peça. Você dá volta em volta da escultura. Então ali, de fato, temos altura, largura e profundidade. Não é representação 3D. É 3D de fato. Então, vamos lá.